Oi, gente. Eu reli esse livro, Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Eu já tinha lido há muito tempo, confesso que eu fiquei meio perdido, aí eu tentei ler de novo, Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, esse livro aqui. Enfim, eu não quero fazer uma resenha sobre o livro, tem muita coisa já na internet, eu também acho que eu não tenho capacidade para isso, eu estou sendo sincero. Então, eu vou falar algumas impressões que eu tive do livro, porque o livro, ele não tem aquela coisa de contar uma história, muito pelo contrário, ele é um livro que não conta uma história, ele provoca sensações. Do pouco que eu li da Clarice Lispector, o que eu acho interessante nos romances dela é que ela escreve de uma maneira que parece que ela provoca os nossos sentidos, muito mais do que só aquela narrativa convencional. Então, é a história de uma mulher que ela se depara com uma barata e mata a barata, e a partir daquela, quando ela mata a barata e vê a massa branca do bicho, ela começa a transcender, e ela vai deixando o lado humano e vai penetrando no mundo vivo, nas sensações, numa coisa bem ancestral mesmo. Então, é bem interessante, tem imagens muito fortes, impactantes. E aí, aí até chega, né, no auge, assim, da viagem dela, ela chega até a comer a massa da barata. Enfim, o que eu, agora assim, as minhas impressões desse livro, é que, realmente, é, por exemplo, eu, pra eu, é, me perceber como um indivíduo, é, eu tenho que sair um pouco da minha zona de conforto, é, do mundo humano e do papel social em que eu vivo, da minha máscara social. Então, pra eu, realmente, encontrar a minha individualidade, pra eu ser mais total, eu tenho que entender que existe um lado animal dentro de mim, que eu tenho que, é, fazer a travessia pro mundo vivo, pra, justamente, perceber que eu também sou animal, existe uma ancestralidade dentro de mim, né, e que eu não sou só humano, eu sou bicho também. Então, quando eu não percebo isso, só fico só na superfície das máscaras, desempenhando, é, um papel, como se a vida fosse um palco, é, eu sou incompleto. Eu, eu não, é, eu só tô desenvolvendo uma metade de mim, a outra metade, eu não, eu nem tenho acesso. Então, de repente, se eu perceber que eu sou inumano também, é, de uma certa maneira, eu vou conseguir ter uma maior totalidade da minha individualidade, né, então, é, e juntando o meu lado humano e o meu lado não humano, né, então, assim, foi a partir desse romance que eu comecei agora a pensar sobre isso. Agora, gente, lógico que é uma interpretação livre, tá? Talvez não é isso que a autora pretendia, é, falar. Mas, assim, foi a partir de reler esse livro que eu comecei a perceber sobre isso, que, é, que muitas vezes, né, porque, sei lá, eu me achava incompleto, eu não, eu não entendia quem eu sou realmente e tal, e aí eu comecei a perceber o seguinte, que, na verdade, eu estava sendo incompleto, porque eu não sou só humano, é, eu não sou só racional, eu sou inumano, né, eu sou bicho, eu sou uma coisa, né, então, eu tenho que juntar. Então, de uma certa maneira, quando você, é, se despersonaliza, é, de uma certa maneira, você vai entrar em contato com sensações que você, que, de repente, você nunca sentiu ou você deixava pra lá, botava lá no inconsciente. E quando você, é, dá de cara com esse, com esse lado, é, ancestral, selvagem, enfim, e aí você fica, entra em contato com ele e se contrapondo com o seu lado humano, eu acho que você, de repente, você, é, encontra a sua individualidade e, e aí você é uma pessoa, é um ser humano ou um indivíduo, enfim, mais completo. É isso, gente, é isso que eu queria só compartilhar com vocês, esses pensamentos que eu tive quando eu terminei o livro. Não estou falando, repetindo, não estou falando que a autora quis falar sobre isso, não estou falando que eu, é, é, que essa é a interpretação correta, não é isso, são as minhas impressões e eu só estou compartilhando, assim, como forma pra, é, organizar as minhas ideias. Quem não concordar, por favor, pode comentar aqui, eu estou aberto a críticas construtivas, eu estou aberto a aprender coisas novas, então, pode, se, se, de repente, eu entendi alguma coisa errada, se eu falei alguma coisa errada, vocês podem falar comigo que eu, eu vou tentar melhorar, tá bom? Tchau, gente.